E aí galera, bom dia! Estamos começando mais uma viagem aí, rumo ao Tocantins. Então aí ó, as coisas. Vamos lá, sigam com a gente aí. Hoje é dia 6, é terça-feira e vai ter uma pescaria de 4 dias lá, como vocês já sabem. Então, começando agora. São Paulo, Goiás, depois Tocantins. E aí galera, já fizemos o esporte das malas, agora turma de vaga, já vai tudo lá, né? E agora estamos indo direcionar um avião aqui para fazer a saída. Vamos agora até Viracopos. E aí de Viracopos a gente vai para Goiânia. Goiânia faz outro embarque para Palmas. Valeu, vamos lá! Cheguei em Campinas agora, aeroporto novo aqui, para quem não conhece, não tem oportunidade. Ficou animal, estou trocando de lado agora aqui para pegar conexão para Goiânia. E aí Goiânia, não precisa descer do avião, é o mesmo voo. Só para lá, troco os passageiros e vamos para Palmas. E aí galera, chegamos em Palmas. Tudo chegou certinho aí, o tubo de varas, a mala, tudo certo. Nada extraviado, nenhum problema na viagem, só um pequeno atraso, mas está tranquilo. Agora estou aqui no aeroporto esperando o Vitor e o Rafael e a gente vai direto para o lago do Canabravo. Não vamos pescar em Palmas hoje não, não importa só, vamos no Canabravo, não conheço. Não fui a outra vez. Vocês podem ver, nós estamos na época de chuva e está chovendo. Vamos lá, vamos esperar os guris aí, depois eu dou um sinal para vocês. E aí galera, chegamos. Está aí o Vitor, que é o Gui que eu já falei para vocês, vocês já viram nos outros vídeos. E o Tiãozinho, que é... Volta lá do teu lugar lá, Tião. E nós estamos fazendo a operação Canabravo, que é na minha fazenda, que nós estamos operando no lago e no Rio Tocantins. Então no lago a gente pega naré e no rio, com naré, bicuda, cachorra, são os alvos. É, o Vitor já fez uma pescaria lá com o Nakamura, né? Pegaram bastante peixe lá, inclusive saiu um recorde lá do Renan. Então é lá que nós vamos tentar pegar amanhã e possivelmente mais um dia, dependendo como tiver, e também as bicuda e as cachorras. Vitor, vamos pegar peixe ou não vamos pegar peixe? Claro. Pessoal, contato do Vitor, eu vou deixar sempre aqui embaixo, vocês vão curtindo aí nos vídeos, vão ligando para aí, enchendo o saco, pedindo preço e desconto, pede desconto, se inscreve no canal e tudo certo. Sempre tem, né? Beleza, vamos lá. Estamos esperando mais o Rafael, e aí nós vamos tocar lá para o Canabrava. Beleza? Valeu. Até o que você vai. Bom dia. Oh, chega aí, não precisa ficar... Não precisa ficar assustado, não. É, não. É, não. E aí, gurizada, estamos aí na Operação Canabrava. Vou mostrar para vocês aqui a estrutura dos meninos. Para vocês se localizarem, a gente está... Como é que a gente fez? A gente chegou, eu cheguei ontem em Palmas, né? Pegamos a Bruta aqui, ó. E subimos em torno de 150 quilômetros a norte de Palmas, tá? E a gente está lá no fundo, vocês vão ver, depois eu mostro lá, é o Rio Tocantins. Então aqui no Canabrava tem duas opções de pesca. Tem a opção de pesca no lago e tem a opção de pesca no rio. Como está chovendo muito, o rio está muito cheio, a gente está com dúvida. O que a gente vai fazer? Vai descer um barco, eu e o Vitor vão para o rio e os guris vão subir o lago e vamos ver quem vai pegar e aí depois a gente decide o que fazer. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Então aqui tem a opção de fazer a pescaria com o Vitor aí. Vem aqui no Tiãozinho, né? Então, por exemplo, você pega aí quatro dias em Palmas. Aí você vem dois dias aqui, dois dias lá. Ou se estiver pegando aqui, você fica aqui. Ó, aqui atrás. O que é o Tocantins? Está gigante, pelo que eles dizem aí, está em torno de seis metros acima da caixa. Então a gente está com bastante dúvidas se vai dar peixe. Nós vamos tentar fazer um pouco da pescaria aqui. E se não der, a gente vai para o lago para tentar os Tucunares. Aqui o objetivo são cachorras picudas e Tucunares. Então aqui na expedição, junto com o Tiãozinho e com o Vitor, você vem aqui, fica num lugar caprichado, tá? Bem longe da civilização, lugar afastado, gostoso. E é isso aí. Nós vamos tentar pegar os bichinhos hoje aí. Vamos lá. Tudo na mão aí, ó. Vamos que vamos. O Vitor já está lá embaixo. Ô, Vitor, não vai carregar minhas coisas aqui, não? Não. Meu caralho. Está foda. Tu já foi melhor, né? Ai, ai, ai. Daí me quebra, né? Olha, vou mostrar um negócio aqui. Guia, mas é fominha, olha lá. Já estava dando pincho já. O cliente nem chegou na água. Cliente? Ai, meu Deus. Claro. Cliente, porra. Aí o cara nem chegou na água, o cara já está ali dando pincho. O cara é chato, vem todo ano aqui, mexe o saco. Olha aí, gurizada, estrutura. Só embarcação top. Quer que pegue na sua mão para você subir no barco? Caralho. Onde eu vim parar? Onde é que eu vim parar? Onde é que eu vim parar? Jet 90. Onde é que eu vim assim, olha? O saldo também descendo, olha o saldo daquele sal ali, olha. É enchente, velho. É. Levanta muita coisa dos barrancos, né? Querido que se eu levantar algum peixe aqui, tu já pode jogar automaticamente que eu vou tirar a minha na mesma hora, viu? Tá. Tá correndo o rio, hein? Tá correndo o rio, hein? E aí, Vitinha, qual o seu depoimento aí? Vou zoar o menino agora. Depoimento de quê, moço? Tá fudido, né? É, é bem errado aí, né, velho? Já sei o quê. A gente planeja uma coisa e Deus proporciona outra. Se aconteceu isso, pode ser um livramento que é uma coisa bem pior, né, Vitinha? É um fato, não deixa ser mentira. De manhã a gente decidiu ir pro rio, os guris foram pro lago. A gente logo que começou a bater, não deu nada, nós decidimos voltar. E aí no retorno, o Vitor pegou uma moto aqui da fazenda e foi buscar o hospital lá no lago. O que aconteceu? No caminho, tinha alguma coisa, tinha alguma coisa no caminho que derrubou ele. Tava bem devagarinho, só que choveu muito. E lama e tal, escorregou. Foi, só caiu, só que o suficiente de cair, cortou o joelho e fez uma lesão ali. Quanto ponto deu, Vitor? Ele falou? Nada aí, mais com isso. É, tu vê, tomou uns 10 pontos ali no joelho e acabou a pescaria. Tu vê, nós estamos a 150 quilômetros de Palmas, dá mais 80 até Porto? 210 quilômetros longe. O Vitor vai ter que voltar, eu vou ficar aqui com o Tionzinho, vai levar, depois vai voltar. E eu pra não ficar sem filmar e tudo mais, vou ficar aqui pra fazer essa continuação da pescaria até amanhã. E aí depois eu volto pra Porto, pra encontrar o Vitor lá e ver se a gente consegue pescar lá, ou se alguém ajuda o Vitor lá. E a gente continua essa pescaria. As trentes acontecem, tá aí o Vitinho pra... Vai ficar bom, né, Vitor? É, Deus. 490 dias, tá pescando de novo. Vou ficar de novo. E beleza, vai voltar a pescar logo aí, mas o que vale é que não deu nada demais, foi só uma lesão, só um corte. Tem mais pontos que o Vasco já no campeonato, mas tá beleza. Vamos lá. Tchau, tchau, tchau. E aí, garoto. Melhorzinho. Bonitinho, já tá bom. Aí, gurizada, entrou. Uma luzinha aí. Aí, ó. Uma zigue-zarininha. Galera, peixinho. Seus. Trinta e cinco aí. Uma zigue-zarininha. Vamos soltar ele aí, ó. Vamos lá, não dá pra preservar. Valeu, tchauzinho. E aí, vamos lá. E aí, ó.